Fala Elite Gamer, tudo bom? Aqui é o Brum, hoje com mais um vídeo no Elite Dangerous para te mostrar como multiplicar em várias vezes o alcance de salto da sua nave utilizando estrelas como essa daqui. Música de Abertura Hoje eu vou te mostrar como que você surfa nessas ejeções aqui das estrelas de nêutrons para poder multiplicar em várias vezes o alcance de salto da sua nave, tá? E dá inclusive para você traçar rotas gigantescas fazendo isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. E uma estrela de nêutrons é uma estrela que já queimou muito do combustível dela, então a estrela infla, depois ela colapsa e acaba sobrando só um núcleo que é isso daqui, né? Algumas viram estrelas de nêutrons, outras viram buracos negros. Obviamente eu não vou me aprofundar muito nessa parte porque eu não sou especialista, tá? Inclusive quem quiser falar um pouco mais sobre formação de estrelas de nêutrons pode comentar aí embaixo, tá? Vai ajudar bastante. E muito cuidado para não confundir uma estrela de nêutrons com uma anã branca, que eu vou mostrar daqui a pouco como são as anãs brancas, tá? Porque as anãs brancas, essa ejeção delas aqui, né? Essa onda, aquela forma, é muito mais agressiva. E o alcance de salto não vai ficar, não vai multiplicar em tantas vezes igual multiplica quando a gente surfa aqui a onda da estrela de nêutrons, tá? Então, ou seja, evite anãs brancas. Eu já vou te explicar como fazer isso. Para você ter certeza que é uma estrela de nêutrons, quando você seleciona ela, igual eu selecionei essa daqui, vai aparecer ali embaixo, né? O nome da estrela, o tipo de governo que é aqui, anarquia, porque basicamente não tem governo nenhum, né? E embaixo do governo está ali, falando que é uma estrela de nêutrons. Tendo essa certeza, você pode surfar essa onda aqui quase tranquilamente, tá? Tem que tomar um certo cuidado. Eu já vou te mostrar o porquê. Mas antes disso, antes da gente fazer aqui esse surf aqui na prática. Aqui no mapa da galáxia, eu vou te mostrar onde que você encontra uma quantidade maior dessas estrelas de nêutrons, tá? Então, aqui eu vim aqui no mapa, coloquei classe da estrela, para classificar pela classe da estrela, desmarquei tudo, todas, e deixei só isso daqui, estrelas fora da sequência. E aí vão aparecer estrelas de nêutrons, buracos negros e tal. Então, percebe que eu tenho aqui várias estrelas de nêutrons bem próximas a mim. Está aparecendo só estrelas de nêutrons aqui, ou buraco negro, por causa do filtro que eu coloquei aqui. Mas isso não acontece normalmente em todo canto da galáxia, tá? Você tem duas faixas, uma mais em cima e uma mais abaixo, onde você tem uma quantidade, uma densidade maior de estrelas de nêutrons. E aí você vai conseguir ir pulando de uma para outra sem parar. E você consegue ir muito longe, muito rápido, utilizando essa técnica aqui, tá? Então, eu estou na camada aqui de baixo, tá? Então, se eu afastar o zoom aqui, percebe o seguinte, olha. Então, o meio, o meio da galáxia, vendo ela assim, o meio aqui, é mais ou menos essa faixa aqui, onde a gente tem uma densidade maior, então percebe que eu estou para baixo, tá? Então, tanto aqui embaixo, quanto aqui em cima, a gente vai ter aí uma faixa com uma quantidade maior dessas estrelas de nêutrons. Então, percebe que, olha, eu vou mexendo aqui e olha quanto, como que aparecem várias estrelas de nêutrons aqui, tá vendo? Mas, à medida que eu vou subindo, elas vão sumir, quer ver? Olha, aqui ainda tem bastante. E aqui já sumiu. Olha aí. Já não está aparecendo mais nada, tá vendo? Então, eu vou descer de novo. Ó, começou a aparecer de novo. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Olha. Olha aí. Então, aqui a gente tem bastante. Começou a chegar no meio e sumiu. Aí só vai voltar a aparecer lá em cima. Então, aqui nem cheguei no meio ainda. Então, percebe que é bem para baixo, né? Da meiuca aqui, ó. Aqui é mais ou menos o meio, né? Tem algumas aqui, mas a densidade não é alta. Vamos subir mais. Até eu começar a pipocar. Aí, ó. Começou a pipocar. Aqui é a faixa de cima, onde a gente tem também bastante estrelas de nêutron. Para você percorrer aí um caminho muito mais rapidamente, tá? Utilizando a técnica que eu vou ensinar aqui hoje. Obviamente, isso também depende da quantidade de estrelas numa região. Então, aqui eu estou mais próximo do centro. Deixa eu colocar aqui onde estão os engenheiros. Vai mostrar a área civilizada. Então, olha como que eu estou longe. A maioria de vocês que estão assistindo o vídeo, vocês estão aqui, ó. Tá? Olha como que eu estou longe daqui. Aqui, mesmo se você descer, você não vai achar essa quantidade de estrelas de nêutrons que eu achei aqui. Porque a densidade de estrelas aqui é muito baixa, né? Que é a periferia da galáxia, tá? Mas, à medida que você vai se aproximando aqui do centro, né? Do centro da galáxia. Aí, sim, essa quantidade vai aumentando, tá? Eu arrisco dizer que, enquanto você não passar desse vão aqui, onde tem bastante pouca estrela, né? Enquanto você não chegar aqui, pelo menos, você não vai pegar essa quantidade de estrelas de nêutrons que eu estou pegando aqui. Inclusive, quem quiser saber onde eu estou, eu estou nesse sistema aqui, beleza? Então, aqui já é bem tranquilo, tá? Mas, né, mais ou menos daqui pra cá, é mais difícil pegar aí vários estrelas de nêutrons em sequência. E agora, indo aqui pra parte prática, de como que a gente vai fazer isso, vamos ver quanto que está aqui o nosso alcance de salto atual. Eu tenho aí, atual, 58 anos-luz de salto. Eu quero dar um salto de 200 anos-luz, tá? Vamos entrar aqui no supercruz. Velocidade mínima. Primeira coisa, não vá em direção ao centro ali da estrela, tá? Você vai na direção das extremidades, beleza? Então, você vai devagar, não vá rápido. Eu estou indo aqui bem devagar. Você vai ver que o som aí dessa ejeção vai começar a ficar mais alto. E à medida que você for se aproximando, você vai se alinhando com a onda, beleza? Então, assim, eu estava indo na direção dela e depois eu comecei a me alinhar com ela. Estou aqui um pouquinho na diagonal. Daqui a pouco a gente entra aqui. Entrei. Está carregando o frame shift drive. Beleza, carregou. Agora é a velocidade total para sair daqui. Aí, saí. Saí, já carregou. A partir do momento que apareceu aquela mensagem ali, carregou. Qual que é o perigo de você fazer isso, tá? Se, quando você estiver no meio da onda, a nave sair do supercruise, fica bem complicado você sair daquele cone ali, tá? Do cone de jato, beleza? Então, por exemplo, também não venha nessa direção aqui, tá? Como eu disse, não vá na direção do centro da estrela. É sempre do centro para fora. Então, toma muito cuidado com isso daí. Toma muito cuidado para não sair do supercruise quando você estiver ali. Inclusive, um dos riscos é o motor de distorção de fase parar enquanto você está fazendo aquilo ali. Porque percebe o seguinte, olha aqui. O meu motor de distorção de fase, ele perdeu 2% só esse pouquinho que eu fiquei ali dentro. Se ele chegar lá para baixo dos 80%, ele pode falhar. E aí, enquanto você está surfando ali, ele falha. Você vai sair do supercruise e aí pode dar ruim, beleza? Já, já eu vou mostrar o que acontece quando você faz isso. Mas agora a gente vai tentar dar um salto aqui de 200 anos-luz. Agora que o meu motor de distorção de fase está carregado. Eu vou tentar achar uma anã branca aqui para a gente mostrar a diferença. Uma anã branca que esteja há mais ou menos 200 anos-luz. 215, será que eu consigo? Eu não sei se eu alcanço essa. Dá. Dá para fazer um salto de 215 anos-luz com essa nave minha aqui. O salto, no momento que eu estou gravando o vídeo, ele é multiplicado por 4, tá? Mas pode ser que dependendo aí, sei lá, às vezes rola alguma atualização do jogo. Eles podem aumentar ou diminuir essa multiplicação, né? Bom, vamos lá. Salto de mais de 200 anos-luz. Depois a gente vai tentar dar um maior ainda, tá? Já vou explicar como. É muito rápido viajar assim. Se você faz uma anaconda de exploração com um salto muito alto e ainda vai por essas estradas, né? De estrelas de nêutrons. Você faz mil elipsos num pulo, num piscar de olhos, tá? E essa é a anã branca. Percebe como que ela é bem diferente. Então, ela brilha muito mais do que a estrela de nêutrons. Muito cuidado com isso daqui, tá? Geralmente, o que que eu faço? Eu tiro as anãs brancas do filtro, tá? Eu vou mostrar agora como você cria uma rota através dessas estrelas de nêutrons. Deixa eu só... Deixa eu só sair de perto dessa anã branca aqui. Porque eu não quero correr o risco de cair nela. O jato dela é muito mais agressivo. Então, o que eu recomendo é... Evite-as, tá? Então, o que eu faço? Eu venho aqui no mapa. E eu seleciono aqui as estrelas fora da sequência, que é nêutron e buraco negro. Não tem como você excluir os buracos negros, tá? Às vezes você vai cair num deles. Mas o buraco negro, ele é... No Elite, ele é inofensivo. E seleciono uma dessas estrelas em que eu possa recarregar que tenha uma ocorrência maior. Então, por exemplo, a F, a G, a K ou a M, tá? São estrelas que você pode recarregar o combustível, que são frequentes. Se você seleciona, por exemplo, a A, a B ou a O, elas não são tão frequentes assim. Então, às vezes, pode ser que você fique sem lugar pra recarregar o combustível. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, selecionar a F e a A. E vou traçar uma rota bem comprida aqui. Eu já estou aqui na camada, onde eu sei que tem várias estrelas de nêutron. Vou traçar uma rota aqui de mil anos-luz. Vamos ver quantos saltos vai dar. Olha aqui, mil... Mil e dezesseis anos-luz. Vai terminar numa estrela F. Importante, vem aqui em rota. E isso daqui tem que estar marcado, tá? Usar impulsor de cone de jato, beleza? Se isso daqui não estiver marcado, não adianta. Você marca essa caixinha, traça a rota. E percebe que, quando você tem o salto esticado por estrela de nêutron, ele fica de uma cor diferente, né? Olha aqui, aqui ele já mostra onde eu preciso reabastecer. Então, por isso que eu falei para deixar marcado estrelas em que você pode reabastecer. Lembrando que, se você não sabe quais podem reabastecer e quais não, lembra das seguintes letras. K, G, B, Fó, Am, tá? Então, basicamente, essas aqui, né? Da primeira até o M aqui dá para reabastecer. Essas aqui não dão. Então, toma cuidado. Aqui, a rota já mostra quais eu tenho que reabastecer e quais eu vou pegar impulso. E olha aí, em sete saltos, eu consigo percorrer mil e dezesseis anos-luz. Rápido pra caramba, né? Isso porque, como eu disse, eu não estou, por exemplo, como um anaconda que eu consigo esticar isso daqui ainda mais. E agora é o seguinte, eu vou tentar aumentar ainda mais esse alcance aqui fazendo o que a gente chama de injeção. Vou fazer uma síntese para fazer uma injeção aqui no nosso frame shift drive e depois vou pegar uma estrela de nêutrons para ver se a gente consegue somar a injeção com o impulso da estrela de nêutrons. Eu testei fazer o inverso, né? Primeiro eu surfei lá na onda da estrela de nêutrons, depois tentei fazer a injeção. Não deu certo. Eu vou tentar fazer o contrário agora para ver se a gente consegue, beleza? Acabei de saltar para uma estrela de nêutrons que estava próxima, que é lá na branca. E agora, antes da gente pegar a onda, eu vou fazer a síntese. Então vem aqui, inventário, síntese, injeção em MDD, que é o motor de distorção de fase. E eu tenho aqui o básico, que vai me dar mais 25% de distância. Tem o padrão, que dá mais 50% e tem o prêmio, que dá mais 100%. Então vamos fazer aqui o prêmio. Eu quero ver se a gente consegue chegar em... vai dar uns 400% de salto, será? Vamos ver se vai somar, né? Tentei fazer o contrário, não deu certo. Vamos lá, está acabando. Demora um pouquinho. Beleza, acabou. Deixa eu ver aqui no status da nave. Olha ali. Agora eu tenho 120 de alcance, tá? Vamos pegar a onda para ver se isso daqui vai aumentar ainda mais. Opa, rápido demais. Calma. Se você for rápido demais, você vai ultrapassar isso daqui e não vai dar tempo de carregar, tá? Você tem que ficar um tempo aqui dentro. Enquanto não aparecer essa mensagem falando que o motor foi super carregado, você vai ter que ficar ali dentro, tá? E agora eu estou com 240. É, infelizmente, não consegui. Se eu não me engano, antes dava, tá? Ele então, parece que eles, entre aspas, nerfaram, né? Nerfaram essa possibilidade aí. Tentei utilizar a síntese antes e a síntese depois. E, aparentemente, não deu certo. Bom, e o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou tocar aqui no... Na Valkyria. Vou vender os dados, né? De exploração que eu peguei até agora. Essa é a vantagem de ficar fazendo exploração com porta-frota. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? E eu vou pegar uma nave que tem um rebuy, um preço de recompra pequeno, pra gente fazer o que você não deve fazer, tá? Que é sair do Super Cruise enquanto estiver ali no meio daquele cone de jato, beleza? Pra fazer essa brincadeira, eu vou pegar essa Imperial Eagle aqui, que é uma nave que é baratinha e que tá com uma blindagem legal, né? Dá praticamente com 1.400 aqui de blindagem. Ou seja, ela vai resistir um pouco mais de tempo lá naquele cone até que a gente consiga sair dele. Vamos pegar ela aqui e vamos lá pra Estrela de Nêutrons. Bom, chegamos. E agora eu vou entrar ali no cone e vou sair do Super Cruise. Se você chegar muito perto aqui da Estrela e ir em direção ao núcleo dela, a nave não fica descontrolada, não. Você consegue sair igual quando você sai, quando você chega perto demais de qualquer outra Estrela. O problema é quando você está dentro desse cone aqui, tá? Quando está dentro desse jato aqui que é o problema. Entrar. Ó, entrei. Agora eu saí. E olha aí. Já tá piscando tudo, tá pegando fogo, tá dando... Tá dando dano em tudo. E assim vai, tá? Olha aí. Já começou a trincar o vidro aqui. Cadê o vidro? Aqui, ó. Isso daqui, se trincar isso daqui enquanto você estiver em uma exploração, já era, né? Vamos tentar sair daqui agora. O problema é que a nave ficou muito descontrolada. Tem que alinhar. Alinhar pra onde? Aí, foi. Beleza, consegui sair, mas viu como que é tenso? Já começou a trincar tudo aqui. A saúde dos módulos desceu bastante. Olha ali, o vidro ficou com 77%. Chafe 85%, sensor 90%, suporte de vida 91%, escotilha de carga 78%. Eu não fiquei quase nada ali dentro. Então, esse que é o perigo, tá? Se acontecer isso daqui, quando você estiver em uma exploração, é meio desesperador. E agora é o seguinte, vou fazer isso daqui em uma anã branca. E aí sim, vocês vão ver o que é desespero. Chegando na anã branca, escolhi outra nave, porque a Eagle não estava chegando nessa estrela aqui, né? E olha aí a perigosa. Essa nave aqui, eu não me lembro porquê, eu coloquei voz em espanhol nela. Mas vai ser engraçado a gente ver a mulherzinha em espanhol desesperando quando a gente... Quando a gente cair aqui nesse cone. Às vezes, você vai ver cones com velocidades e tamanhos diferentes, tá? Tem uns que ficam girando muito rápido. Mas não precisa ter medo. Se for estrela de nêutron, não precisa ter medo, tá? Não é porque está girando muito rápido que pode dar maiores problemas, não. Beleza? Problema mesmo é sair do supercruise dentro dele. Vamos sair bem mais... Um pouco mais para o centro aqui. E eu vou fazer um esquema mais difícil ainda. Eu vou virar para... Para a estrela ali. Nossa. Só de imaginar eu já estou com medo aqui. Espera aí. Não deu nem para chegar no cone. Eu estou muito próximo da estrela. Aqui. Você vê que fora do cone é tranquilo. Consigo controlar a nave. O problema é dentro dele. Vou ter que esperar resfriar aqui agora. Para a gente voltar para o supercruise. E fazer o nosso experimento. Parece que a margem aqui da anã branca é bem maior do que a da estrela de nêutrons, né? A margem onde você pode se aproximar. Por enquanto a mulher está tranquila. Não sabe o que espera ela, coitada. Já começou a ficar desesperada, já. Vou ir bem para o centro aqui. Eu não consigo nem apontar para a estrela. Saí. Vamos dar uma olhada aqui no dano que a nave está tomando. Olha como que é muito mais agressivo. Nossa, já está tudo... Vamos tentar sair daqui. Pior que nem dá lá. Eu acho que o canopi vai quebrar antes do motor resfriar. Já era. Já era. Quebra não. Eu consegui carregar, mas eu não consigo controlar a nave aqui. Está fora de controle. Ela não vai reto e aí eu não consigo sair. Enquanto ela não for em uma linha reta, eu não consigo sair daqui. Esse que é o problema. Estou sem controle nenhum. Zero. Nem com impulso eu consigo controlar a nave. aí deu falha no MD dele. Parou de funcionar. Temperatura aumentando. Aí tem que ficar rezando para a nave apontar para a direção em que o cone de jato está mandando ela. Consegui. Eu consegui não, né? Foi sorte. Nossa. Você até trava. É desesperador. Viu como que a nave fica completamente fora de controle? Está bom. Já está bom. Está bom. Já entendi. Já entendi. Vamos ver como que ficou a nave aqui. Escotilha de carga foi embora. Suporte de vida 52%. Unidade de manutenção 27%. Mas eu acho que dá tempo da gente voltar para o porta-frota, hein? Bom, chegando aqui na Valkyria. Pelo menos não vou perder os dados de exploração que eu peguei nessa ida aqui à Anã Branca. Beleza. Nave consertada, atmosfera restaurada. Bom, e é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, principalmente você que é um explorador na Elite Dangerous. Isso daqui, como eu disse durante o vídeo, facilita demais você cobrir longas distâncias, só que você precisa estar ali na região correta para conseguir utilizar as estrelas de Nêutron para ir bem rápido de um ponto A ao ponto B. Beleza? E esse vídeo fica por aqui. Se você curtiu ou se ele te ajudou, não esquece de clicar em gostei aí embaixo. Se inscreve se ainda não é inscrito e ativa as notificações para receber mais vídeos como esse. Um abraço e até o próximo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho